Acordar de madrugada O celular aberto, uma conversa estranha O contato era de um homem, mas chamava de Fernanda A mim você não engana Falava de um encontro que tinha marcado Foi bem no dia que fez hora extra no trabalho Ainda deixou a comprovação Você mandou a localização A localização Era de um hotel barato desses da beira da estrada Você traiu a mulher errada Essa amante não te suma em nada Atirou no próprio pé, apostou tudo sem nenhuma carta Você traiu a mulher errada Essa amante não te suma em nada Não fui criada em circo pra virar palhaça O celular aberto, uma conversa estranha O contato era de um homem, mas chamava de Fernanda A mim você não engana Falava de um encontro que tinha marcado Foi bem no dia que fez hora extra no trabalho Ainda deixou a comprovação Você mandou a localização A localização Era de um hotel barato desses da beira da estrada Você traiu a mulher errada Essa amante não te suma em nada Atirou no próprio pé, apostou tudo sem nenhuma carta Você traiu a mulher errada Essa amante não te suma em nada Não fui criada em circo pra virar palhaça A localização Era de um hotel barato desses da beira da estrada Você traiu a mulher errada Essa amante não te suma em nada Atirou no próprio pé, apostou tudo sem nenhuma carta Você traiu a mulher errada Essa amante não te suma em nada Não fui criada em circo pra virar palhaça 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 O Power orto disserade em circo, foi uma criança linkage para a minha mãe Não fui criada em circo pra virar só